Olha, eu tenho certeza que quem acompanha o Estado de Alerta já percebeu a quantidade de operações com grande apreensão de drogas envolvendo essa força-tarefa conjunta, né? É da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar Estadual. Hoje, por exemplo, lá em Campoerê, o condutor desse veículo, dessa Toyota, ele não parou na primeira abordagem policial e seguiu em fuga por cerca de 8 quilômetros por uma estrada de terra, de chão batido. Até que foi parado pelas Polícias Militar Rodoviária e a Rodoviária Federal. Esse homem estava, então, dirigindo um veículo com registro de furto e roubo na cidade de Medianeira, Estado do Paraná. Ele não quis revelar aos policiais o destino final da carga, mas foi preso em flagrante porque estava transportando, gente, nessa picape, 1.025 quilos, é uma tonelada e 25 quilos, né? Uma tonelada e 25 quilos de maconha, esse fato aconteceu por volta do meio-dia, ali na SC30, no quilômetro 22, é que os policiais tentaram a primeira abordagem. Aí, depois, ele não quis parar e continuou em fuga até se perder porque não conseguiria fugir dos policiais com as viaturas em cima, treinados para situações como essa, ainda mais que a picape dele estava bem pesadinha, né? Já estava levando uma tonelada de drogas, um veículo também, como eu disse, com registro de furto e roubo apreendido nessa operação conjunta envolvendo as polícias aqui em Santa Catarina.